As ações de redução da criminalidade vão além do reforço no policiamento e investimento em tecnologia. Uma delas é a prevenção de crimes por meio da ressocialização de internos e egressos do sistema penitenciário. Hoje, mais uma turma da unidade prisional, professor José Sobreiro de Amorim, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza, foi beneficiada. O passado marcado por rachaduras cortado ao meio, moldando a parte restaurada para um novo recomeço. Seria mais um dia de serviço comum numa marcenaria convencional, mas essa é ainda mais cuidadosamente lapidada, pois produz expectativas de regeneração. Dentro do curso, eles conseguem ver, desde a parte de metrologia, o estudo das medições, e dentro desse estudo das medições, eles precisam conhecer um pouco das medições para que eles consigam fazer minhas peças. Quando eles vieram aqui para a prática, conseguirem desenvolver essas peças. Essa formação de carpinteiros acontece dentro de uma unidade prisional em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. Todos os futuros carpinteiros dessa sala de aula cumprem pena no presídio professor José Sobreiro de Amorim, sentenciados pela justiça, em busca de ferramentas para aprender por onde a vida não acaba trancada. O engajamento, dá para ver, é notável o engajamento dos rapazes, mas eles muito curiosos, sempre com perguntas mesmo, e às vezes a gente acaba até... E tem talento, rapaziada tem talento? Tem talento, bastante, sem dúvida. O projeto Sou Capaz, realizado em parceria entre a Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso com o Senai, busca provar que é possível começar tudo de novo e encontrar um rumo na vida resgatado pelo trabalho. Hoje nós temos oito trabalhadores aqui dentro da marcenaria, eles foram para o curso profissionalizante, vão retornar mais especializados para produzir um material de qualidade que a gente precisa, E a ideia é a gente ter um cadastro de reserva. Então, se acontecer de alguém ganhar liberdade, outros terão a oportunidade de vir aqui para a oficina. Além disso, eles vão estar qualificados como marceneiros para fazer fabricação de imóveis quando ganharem a liberdade. Todo dia, eles trabalham e aprendem novos ofícios. 220 horas aula em diversas áreas como a carpintaria. Esse é um ônibus carpintaria onde acontecem os cursos. E aqui dentro da unidade prisional existe uma marcenaria, onde todos eles cumprem expedientes de trabalho e fabricam vários produtos. Olha só, tem aqui material para ser usado em uma biblioteca e tem também esse último material que eles estão produzindo aqui, que são vassouras PET, feito de material PET, onde são usadas na limpeza dentro da própria unidade prisional. E olha só, a cada três dias de trabalho aqui na marcenaria, eles têm um dia a menos no cumprimento da pena. Tem uma mudança de comportamento do preso. Eu acho que hoje em dia ele vê que realmente tem mais oportunidades dentro do sistema para trabalhar, para estar remindo o pleno, para estar estudando. Hoje, a grande maioria dos presos que são condenados nessa unidade, eles trabalham ou fazem algum tipo de curso justamente para ter essa remissão. A escola Sou Capaz forma turmas de profissões também em outras dez unidades prisionais do Estado, apostando num profissional que se forma para nunca mais voltar a uma condenação. A gente procura trazer uma qualificação que existe, possibilidade no mercado de trabalho, para que eles realmente possam recomeçar a vida com oportunidade, com ocupação, quando ganharem a liberdade. A gente procura trazer uma mudança.